Olá, acadêmicos e acadêmicas. O objetivo dessa aula é discutir alguns conceitos iniciais para o surgimento da sociologia como um campo de ciência e como uma disciplina para o desenvolvimento de outras disciplinas, tanto universitárias quanto de pesquisa. Bom, a essa aula nós chamamos Introdução à Sociologia e aqui nós vamos discutir o conceito de sociologia inicial e alguns contextos históricos que foram importantes para o surgimento da sociologia. Primeiramente, nós temos que pensar no conceito de sociologia. O que é a sociologia? A sociologia é um campo de estudo científico que busca estudar os fenômenos sociais produzidos pelas sociedades. Essa é uma definição do sociólogo Anthony Giddens. Anthony Giddens nos ensina que a sociologia como um campo de estudos surgiu ainda no século XIX e tinha pressupostos básicos para o estudo da sociedade, haja visto todas as transformações efervescentes que ocorreram nos meios sociais a partir desse século. Contudo, durante todo o século XX houve uma grande abrangência do campo de estudos da sociologia e vários desdobramentos desse estudo. A sociologia, ela está presente na vida de todos nós, seja de uma forma consciente ou inconsciente. Todos nós somos afetados ou afetamos a sociedade de alguma forma. São relações sociais estabelecidas em âmbitos culturais, econômicos, políticos, religiosos. Ou seja, nós não somos definidos única e exclusivamente como indivíduos, mas nós somos definidos também como sociedade e como tudo que essa sociedade produz. Nós não podemos nos esquecer que, enquanto indivíduos, nós fazemos parte de um meio e de um tempo. Então, nós estamos nessa lógica, que é a lógica do tempo, algo que nós não podemos controlar. Como pertencente a um lugar, a um espaço e a uma temporalidade, nós somos frutos desse meio, do meio em que nós estamos inseridos e de todas as problemáticas que esse meio, que essa sociedade, seja numa escala menor, seja numa escala maior, produz no dia a dia. São fenômenos que muitas vezes nós não damos conta, na sua totalidade, mas, de qualquer forma, no dia a dia, nós somos afetados de alguma maneira e até mesmo os sociólogos clássicos, depois como vamos estudar, nos mostram que inconscientemente, involuntariamente, nós somos afetados no dia a dia através das nossas escolhas, dos grupos de pertencimento, dos grupos em que convivemos, dos grupos de trabalho. Enfim, a sociedade é algo bastante abrangente, assim como toda a produção que essa sociedade gera. Por isso, a sociologia é um campo de estudos bastante diversificado, que trabalha com multipluralidades e também com intersubjetividades. Mas, como que a sociologia surgiu como, primeiramente, como um campo de estudos, com metodologias, com teorias, com hipóteses de pesquisas, com teses confirmadas de pesquisas, para que depois ela chegasse até esse meio acadêmico, não apenas como uma disciplina, propriamente dita, mas como um campo de estudos para as várias áreas de desenvolvimento. Bem, a partir dos conceitos, dos contextos históricos que foram produzidos, sobretudo no efervescente século XIX, é que nós vemos um grande reflexo dessas produções humanas para o surgimento da sociologia. Portanto, nós vamos fazer duas abordagens que são fundamentais para as transformações que ocorreram a partir do final do século XVIII, início da primeira metade do século XIX, e que possibilitaram as primeiras discussões do que nós chamamos de sociologia clássica. Principalmente, dois fatores históricos, a Revolução Francesa e as Revoluções Industriais. A Revolução Francesa é um processo histórico que se iniciou nas últimas décadas do século XVIII. De acordo com o historiador Michel Vauveli, a Revolução Francesa representou a queda da monarquia absolutista na França e a implantação de modelos de poder político centralizados no poder popular. O que isso significa? É errôneo acreditar que a Revolução Francesa tem um marco temporal a partir de 1789. Essa é uma data simbólica que representa um evento específico, que é a queda da Bastilha. Mas a Revolução Francesa já teve o seu início a partir de 1780, com diversas questões que estavam ligadas às camadas populares na França. O aumento da desigualdade social, que adivinha principalmente, da economia precária que estava acontecendo, das pequenas colheitas, ainda dos altos impostos pagos pelos camponeses para a nobreza, para a monarquia, o crescimento da pauperização social, da fome, o afastamento da monarquia do povo e a aproximação da monarquia com a nobreza e com o alto clero gerou uma grande indignação popular, não só por camponeses, mas também por habitantes de Paris, principalmente, que era o maior centro urbano da França naquele contexto, e pela classe denominada de burgueses, a burguesia na França. Essa burguesia já vinha de conceitos antigos e um descontentamento que se produzia a partir de conceitos iluministas e a burguesia estava ocupando uma posição bastante complicada na França a partir das suas relações que eram mais complexas. O antigo regime na França simbolizava uma grande participação do rei, porque, afinal de contas, era uma monarquia absolutista, um grande poder do clero, porque essa monarquia absolutista estava atrelada a esse ideário que era religioso, afinal de contas, um poder absolutista era aquele poder concedido por Deus, então o rei era um semideus na terra, e acompanhado, o rei tinha uma grande aproximação da nobreza, uma pequena parcela da população, mas que detinha o monopólio das terras, que detinha o monopólio dos impostos, e a participação efetiva à presença real, à presença do rei. A grande maioria da população era composta, então, por pessoas que não tinham essa visibilidade social, porque eram camponeses que produziam as suas pequenas produções agrícolas, e dessas pequenas produções dependiam a base, uma grande base não só da alimentação na França, mas dos impostos, dos burgueses, que era aquela camada de pessoas, aquela categorização de pessoas que adivinham já de um período do estendido, do prolongado período de feudalismo, como o historiador Legoff nos coloca muito bem. Essa classe, ela não poderia atingir uma visibilidade interessante na França, porque a França, no antigo regime, ela era dividida por categorizações, e quem nascia nobre, pertencia a essa classe de nobreza, e a essa titulação de nobreza, que era concedida de pai para filho, não podia ser retirada do sujeito, assim como não eram concedidos os títulos de nobreza a burgueses. Em pouquíssimos casos, e mesmo assim, esses burgueses que recebiam a titulação de nobreza, eles ficavam com um, apesar de certo status social, eles eram estigmatizados, porque esse título não era um título de nascimento, mas uma concessão. Os diversos descontentamentos populares, os descontentamentos de camponeses, e a insatisfação dos burgueses por não conseguirem a ascensão social, culminou numa grande força, um grande movimento urbano na França, que, do povo que solicitava aí uma revolução, uma modificação, uma transformação política e econômica e social na França. Acontece que em 1789, a grande camada popular invade essa instituição chamada de Bastilha, que muito mais do que uma prisão, porque existiam pouquíssimos presos naquele momento, e esses presos eram presos políticos, mas o que realmente tinha de valor na Bastilha era todo o armamento da França. Então, esses populares, eles conseguem ter acesso a armas, e aí sim, uma revolução armada, por assim dizer. De certa forma, o rei Luís XVI, o rei da França, se sentiu forçado a convocar a Assembleia dos Três Poderes Gerais, constituído pelos três estados gerais, eram o alto clero, a nobreza, burgueses e camponeses. Totalmente desigual, porque cada um desses estados tinha um certo poder dentro da Assembleia dos Estados Gerais. O clero compunha 0,5% da população francesa e era responsável por um estado geral. A nobreza também era um número bastante reduzido e compunha mais o segundo estado. E o terceiro estado, que era a grande maioria da população, era composta por burgueses e camponeses. Portanto, eles tinham uma participação mínima nessa Assembleia. Contudo, a revolução foi feita na França, foi proclamada essa revolução, uma revolução popular, foi convocada uma Assembleia Nacional, que deliberou uma constituição para a França, em 1791. Essa constituição avançou, esse processo avançou na declaração do homem cidadão. Então, quem era considerado um cidadão francês era um homem, e não a mulher, porque o direito da mulher cidadão não foi aceito. E aí, a França passou por sucessivas alterações de poder, desde 1792, com a Primeira República Francesa. Essa república foi responsável pelo julgamento do rei Luís XVI e a decapitação do mesmo em 1793. E aí, houveram sucessivas trocas de poder na França, a Convenção, a República Jacobina, o Diretório, até o XVIII de Brumar, que foi a tomada de poder por Napoleão Bonaparte. Todas essas trocas, todas essas sucessões de poder e todas essas transformações advindas da revolução, revolução, inclusive, o historiador Eric Robesbaugh não nos ajuda a pensar esse conceito de revolução. Revolução é o que marca uma ruptura, uma modificação de algum tipo de sistema, seja econômico, político ou social, numa determinada sociedade. Nesse caso, a Revolução Francesa foi um sistema de ruptura de poder político, em que era estabelecido um poder, no antigo regime, de reinado absolutista, e a sucessão desse poder, que é uma primeira república, uma maior participação popular, sobretudo uma maior participação popular de homens, com maioridade de 21 anos. Essa era uma participação popular. Mas toda essa revolução na França modificou não apenas as condições políticas, econômicas e sociais da França, do povo francês, mas também pulverizou ideias e noções republicanas pela Europa e por outros continentes, chegando, inclusive, nas Américas. Então, a Revolução Francesa trouxe uma modificação significativa de cenário para a França, que tornou visível a possibilidade de modificações. E transformou também as relações de poder estabelecidas pelo Estado e pela sociedade. Aí, há um estabelecimento da relação mesmo que se tem entre um Estado, uma autoridade política, e os populares. Essa ideia de cidadania, de participação de cidadania na política, seja por eleição, ou seja, por ser eleito. Algo que também teve uma certa transformação depois do 18 de Brumário, que foi o golpe dado por Napoleão Bonaparte, em que ele toma o poder na França por um determinado período de tempo. Eu tenho algumas dicas que eu acho que são bastante significativas da literatura para esse contexto histórico. Uma delas é a obra Os Miseráveis, do Vitor Hugo, e a obra Geminal, do Zola. Ambos os dois foram feitos, apesar de obras literárias, foram feitas também em versões cinematográficas. Para quem tiver interesse, pode procurar. Eu acredito que está disponível no YouTube. Sobretudo, Geminal, eu acho que é uma obra sensacional. Zola vai trabalhar com essa ideia do calendário da Revolução. Então, Geminal é um mês específico do calendário. E vai trabalhar essas relações de trabalho. Lógico, eu não vou contar tudo, porque isso vai também da curiosidade de vocês, e fica totalmente sem graça se eu contar o que acontece. Mas são as relações de trabalho de um grupo de pessoas que trabalham nas minas de carvão. É bastante interessante, e eu acho que vale muito a pena assistir esse filme, porque ele nos ajuda a entender tanto o processo da Revolução Francesa, quanto o processo das Revoluções Industriais, que são outro contexto histórico bastante importante para o desenvolvimento da sociologia enquanto um campo de estudos. As Revoluções Industriais, elas, de acordo com Eric Robesbaugh, ela representou o sistema capitalista que modificou as relações dos indivíduos com o meio em que viviam, as relações com o meio ambiente, as relações com o tempo e as relações entre si. As Revoluções Industriais, nós chamamos assim, a historiografia trata ela como pelo menos três ou quatro revoluções, porque elas têm esse nome, como o Robesbaugh já nos colocou, porque elas geraram uma ruptura num sistema de produção, num sistema econômico e uma grande ascensão do que nós chamamos de capitalismo industrial. Essas Revoluções Industriais, nós temos que pensar que elas têm como o pioneirismo inglês vem, sobretudo, por conta da Primeira e da Segunda Revolução. A Primeira Revolução, pela descoberta do motor a vapor, que possibilitou o desenvolvimento, o surgimento de outros tipos de máquinas que acelerassem os meios de produção de todos os tipos de artigos para consumo que eram produzidos em pequenas escalas por grupos. Era manual, um trabalho manual que passa a ser manufaturado. Trabalho de um artesão que é substituído por uma máquina que produz em grande escala. E a Segunda Revolução, pelo avanço tecnológico, dos novos processos de manufatura, no século XIX, pelo desenvolvimento das locomotivas, das estradas de ferro, pelo descobrimento desses novos produtos químicos, descobrimento do ferro e, sobretudo, a substituição da madeira e dos biocombustíveis por carvão. E aí, uma grande produção, lógico, das minas de carvão. Essa transformação, que não é apenas uma transformação nos meios de produção, mas, como muito bem coloca a Robsbaw, é uma transformação da relação dos indivíduos entre si, dos indivíduos com o meio em que viviam, com o tempo e com a própria noção e entendimento do que era um desenvolvimento econômico, recebimento de um salário, um benefício, não, um salário, em troca do seu trabalho, da sua mão de obra. Até o final do século XVIII e início do século XIX, houve uma grande transformação nos lugares de... não só nos lugares de trabalho, mas também na moradia. Havia ainda um grande número de camponeses na Europa nesse contexto. Vamos trabalhar principalmente agora a Inglaterra, por conta desse pioneirismo capitalista da Inglaterra no desenvolvimento da Revolução Industrial, primeira e segunda fase. Essas comunidades ainda muito agrárias de base agrícola abandonam suas pequenas produções por conta dessas colheitas muito precárias, por conta da própria influência do tempo, invernos rigorosos que não possibilitaram colheitas muito abundantes. E há o surgimento dessas vagas de trabalho nas grandes fábricas, indústrias, enfim. Então, essa demanda de mão de obra que surgiu foi, de certa forma, um dos elementos que impulsionou esses pequenos camponeses a migrarem para os grandes centros urbanos. E aí sim, também, não podemos deixar de esquecer da fundação dos grandes centros urbanos, como, por exemplo, a cidade de Manchester, é um exemplo de centro urbano que se desenvolveu a partir das revoluções industriais. Bom, aí esses indivíduos, eles já têm uma outra relação com o tempo, que era esse tempo natural, essa lógica do tempo cíclico, das estações do ano, ou a condução do próprio tempo determinado pelo clarear do dia ou pelo anoitecer. Esses sujeitos, eles passam a ser conduzidos por algo novo para eles que se chama relógio, porque, afinal de contas, o trabalho já não era conduzido pelo tempo natural, mas pelo tempo do relógio, esse tempo que dizia por quantas horas eles deveriam trabalhar numa fábrica, o bater o ponto, o cartão ponto, que o horário que chegou, o horário que saiu, o horário de almoçar, enfim, essa nova lógica do tempo para eles, a sua relação com o meio ambiente, porque já não é tanto uma noção de produção, eu consumo o que eu produzo, pelo contrário, eu compro o que eu vou me alimentar, portanto, eu preciso de dinheiro para poder comprar a minha alimentação, as próprias noções de moradias, habitações populares, não só habitações populares, mas as grandes casas que eram divididas entre várias famílias, surgimento muito grande dessa população urbana, também vai fazer escancarar o grande problema do desenvolvimento do capitalismo, que é a pauperização social. uma grande camada de uma classe pobre que as indústrias não davam conta de manter tantos trabalhadores, então, uma pauperização social muito grande, crescente, crescente também o número de famintos e miseráveis, crescente também o número de famílias que passavam por necessidade, apesar de estarem trabalhando. É nesse contexto também que homens, mulheres e crianças dividem o espaço da fábrica como um lugar de trabalho numa extrema desigualdade. A desigualdade, então, não é só social, mas é uma desigualdade de gênero também. Por quê? Porque homens trabalhavam em escala menor e recebiam maior valor, os homens trabalhavam em média 14, 12 horas por dia, mulheres e crianças em média 16 horas por dia. uma carga de trabalho, uma jornada de trabalho extremamente cansativa com um recebimento extremamente inferior ao recebimento dos homens. Sem contar no trabalho infantil, que era muito comum nesse contexto, principalmente das famílias proletárias, é lógico, das famílias pobres. Essas crianças não tinham acesso à escola porque a maior parte do tempo delas era para o trabalho, nem para a diversão, nem para o lazer, nem nada disso, mas para o trabalho, para a produção. Uma produção acelerada, uma produção em grande escala, que também vai fomentar depois o consumo, a possibilidade de ter algum bem de consumo nas indústrias, quando o bem de consumo era produzido, o artigo de consumo era produzido por um artesão, ele era de difícil acesso e aí, numa longa escala, se torna de mais fácil acesso. A ascensão da burguesia como uma classe, não podemos esquecer disso, porque a burguesia vai fazer desenvolver de forma muito rápida e acelerada o desenvolvimento do capitalismo, então está muito presente essa ascensão da burguesia. E nós vemos uma grande transformação da sociedade no século XIX, sobretudo na Europa. Esses dois fatores históricos, eles vão ser significativos para o estudo da sociologia, para a sociologia como um campo de estudos. Por quê? Porque nós vamos ver exatamente no século XIX o surgimento, o primeiro a utilizar o termo sociologia foi o francês Augusto Conte. Ele até formulou, dentro da sua lógica do positivismo, uma espécie de teoria para o desenvolvimento de uma sociedade em que pudesse ser retirado todos os problemas sociais e constituído uma sociedade sem problemas, advindo das suas convicções, muito baseado nas ciências naturais. Contudo, a teoria de Conte foi completamente refutada, até porque ele analisava numa pequena escala, sobretudo só a sociedade francesa, que era a que ele fazia parte. Contudo, nós não podemos esquecer que ele não foi um expoente da sociologia, mas ele foi o primeiro a utilizar o termo sociologia. Os três grandes expoentes da sociologia, de fato, são Karl Marx, Max Weber e Emily Durkheim. Os três são tidos como expoentes ou clássicos da sociologia porque eles, sim, eles definiram campos de atuação, definiram metodologias de atuação e pesquisa, definiram teorias, hipóteses e teses a respeito do desenvolvimento dessa sociedade do século XIX, uma sociedade industrial que passou por sucessivas transformações e que vem à tona diversos problemas sociais advindos desse desenvolvimento. todos os três têm as suas teorias específicas, nenhum deles era sociólogo por formação porque eles são pioneiros da sociologia como um campo de estudos. Então, tão lógico, não existia formação de sociólogo. Eles tinham outras formações, economia, direito e produziram essas bases de estudos que foram muito importantes e significativos para o desenvolvimento da sociologia como um campo de estudos. E aí, sim, possibilitou o desdobramento, os desdobramentos da sociologia. Que aí surgem os sociólogos por formação. É um dos responsáveis por isso o Emily Durkheim, que levou para as universidades a sociologia como um campo de estudos e fundou a primeira disciplina de sociologia dentro das universidades. advindo deles no século XX há um crescimento muito grande do número de trabalhos do campo da sociologia, o número dos sociólogos formados, mas é sobretudo na segunda metade do século XX que a sociologia de fato se consolida como um campo de estudos com uma grande produção intelectual e teórica extremamente importante para nós hoje já no século XXI. Desses desdobramentos da sociologia nós podemos pensar as sociologias dos campos específicos, das áreas específicas, que não é a sociologia que estuda a abrangência da sociedade em vários fatores, em vários meios, em várias teorias, mas é a sociologia que se aplica a observar um campo reduzido, um campo específico, é um ajuste no foco de análise da sociologia. E dentre elas nós temos a sociologia que nos interessa nesse momento, que é a sociologia organizacional. A sociologia organizacional ela pode ser definida como muito bem definiu Sidney Oliveira no seu livro Sociologia e Administração, que a sociologia é fundamental para a administração ao promover uma reflexão acerca da sociedade, dos indivíduos e grupos sociais e das relações que eles estabelecem entre si, fornece fornece para a administração um rico arcabouço para a compreensão das organizações como parte destas sociedades e portanto como produtoras e produto. Essa capacidade analítica e reflexiva é fundamental na administração das empresas se considerarmos que as mudanças que ocorrem na sociedade têm reflexos imediatos no interior das organizações. muitas vezes os acadêmicos perguntam para mim como professora de sociologia organizacional o porquê eu tenho que estudar sociologia se eu vou trabalhar numa empresa e a minha resposta sempre vai com uma pergunta e você está fora da sociedade ou a sua empresa está fora da sociedade ou as organizações não fazem parte da sociedade como um todo? E é curioso a cara de espanto dos meus alunos porque aí sim eles começam a tecer uma reflexão a respeito da amplitude que é o conceito de sociologia o campo de estudos da sociologia e das próprias organizações que não existem por si só as organizações têm um motivo para existir e mais do que isso as organizações dialogam com diversos sujeitos a partir dos seus stakeholders uma organização não é isolada nunca é isolada e tampouco os indivíduos que trabalham nessas organizações são isolados do mundo pelo contrário nós vamos ver bases fundamentais e conceitos fundamentais da sociologia e estar diretamente relacionados nas organizações como os grupos primários os grupos secundários a cultura a noção de poder das relações de poder de dominação como outros elementos que foram cunhados pelo próprio sociólogo Max Weber como conceito de burocracia nas organizações então a sociologia sim ela tem uma grande contribuição para o campo da administração porque ela possibilita que dentro de uma organização seja possível através dos conceitos da sociologia observar esses grupos de indivíduos e não só dos indivíduos que trabalham na organização mas o meio em que a organização está inserida que tipo de produtos ela tem como interesse de prestar serviços e com os sujeitos com quem ela dialoga é algo muito mais amplo do que reduzir a organização como se ela estivesse isolada do mundo pelo contrário é inseri-la no meio que é estabelecido por relações sociais essa aula tinha como objetivo então fazer esse paralelo entre os contextos históricos importantes para o desenvolvimento da sociologia como um campo de estudos e compreender esse surgimento da sociologia e o desdobramento que dá base para outros campos da sociologia e de estudos da sociologia espero ter contribuído nesse momento para a formação de vocês e até breve para a formação Legenda Adriana Zanotto